Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Lobineiro, né? Nosso por cá de novo mais uma vez. Aonde nós estamos? É aqui mesmo. 381 galerinha. Mais preciso, Ponte Ribeirão Prainha, né? Mais uma vez estamos aqui trazendo mais um pouco de notícia pra vocês aí. Aqui da 381 e da Ponte Ribeirão Prainha. Mais preciso também, Engenheiro Mascarenha Barrosa, né? É nosso por cá. Então hoje é 20 de maio aí de 2022. Estamos aqui mais uma vez. Só atualizando aí pra vocês aí mais um pouco aí do que está acontecendo aqui na Ponte Ribeirão Prainha. Então hoje estamos aqui trazendo mais um pouco de notícia pra vocês aí. Ok galerinha? Então bora lá pro vídeo? Tchau. 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 Bom galerinha. Vamos ver, né? O que hoje está acontecendo aqui e trazendo aí novidades pra vocês aí, né? Mais uma vez. Como eu disse a vocês aí Hoje é 20 né De maio Então estamos aqui mais uma vez Trazendo mais um pouco de notícia Pra vocês aí Hoje a galera tá trabalhando Então vamos ali Mostrar pra vocês ali Como é que tá Está a situação né Aí no outro vídeo anterior aí Que eu tinha mostrado pra vocês aí Me parece que foi no dia 15 Estava certinho aqui né Aí hoje a galera Já tá trazendo terra E Pra tá compactando né Aqui O local aqui Então hoje Vou até lá do outro lado Mostrar pra vocês também lá A máquina cortando um pouco lá né E tá colocando pra vocês Nas imagens aí também De histórias né Aí de quando Quando é que foi feita aí Aqui A ponte né O viaduto aí Quando é que começou A ser feito aí Ok galera Então vamos aqui Trazer mais um pouco de imagens aí Pra vocês Da ponte Ribeirão Prainha né Hoje a galera Tá trabalhando Hoje é Sexta-feira Galerinha Sextou Como diz a galera aí Aí ó Então Rapaz O trem ficou bacana mesmo aí ó Você tá doido Olha aí Totalmente diferente Do outro dia aí né Então Tá ficando bonito mesmo aí O serviço Eu vou tá indo lá do outro lado Lá e mostrando pra vocês lá né É Mais um pouco lá também Do outro lado O serviço que está sendo feito lá E a máquina Cortando lá também Ok galera Então vamos até do outro lado ali Mostrando pra vocês ali também E Vou tá colocando aí Umas imagens né De quando Quando é que foi feito aí O O O viaduto né Quando começou Foi Começou a ser feito aí Rapaz Ficou bacana ali embaixo ali Moço Você tá doido Olha aí Deixa eu puxar o zoom Pra vocês aqui Ver Como tá ficando Olha aí Certinho cara Eu pensei que tinha sido Finalizado lá Mas não Aqui eles vão fazer Eles tão fazendo Tem certinho ali Ó É show né E Tem um inscrito nosso aí no canal E tá perguntando né Quando é que eles vão fazer aí Vão tá colocando as vigas As vigas aí Sobre os pilares E aí a gente vai tá trazendo também né Aí Vídeo Dos pilares Sendo colocado aí Ou colocado no lugar aí Ok Eu não lembro o nome dele aqui Na hora aqui Mas é Eu vou tá É Olhando pra vocês aí Ok Então aguarde aí Eu vou até do outro lado ali Mostrar pra vocês Como é que tá ficando lá E a máquina cortando lá Um pouco do barranco lá Pra mostrar pra vocês aí Ok galerinha Ih E a galera trabalhando ó É show né Top Show de bola A máquina tá que corta ali Então vamos ali do outro lado ali Mostrar pra vocês Como tá ficando Ok Aguarde aí Bom galerinha Aí tá mais uma tomada aérea Pra vocês aí né Pra vocês terem noção né Do como Como que está aí O que tá mudando aí Né Nos dia a dia aí Pra vocês terem noção Ok galera Então é isso aí Então é isso aí Mais uma tomada aérea Pra vocês aí Né Aí do viaduto Ponte Ribeirão Prainha né Então tá aí Então tá aí pra vocês aí Mais essa tomada aérea Aí ok Espero que vocês possam estar curtindo aí Né E belíssimas imagens aí Os pilares já estão prontos Pra receber as As vigas De sustentação Sustentação aí E tá aí É show de bola Então Tá aí mais uma tomada aérea Pra vocês Né Da Ponte Ribeirão Prainha Ok galera Então É show Tá bacana Tá ficando bacana demais Tá aí Pra vocês Bom galerinha Já estamos aqui do outro lado É Os caminhões estão encostados aí Tirando terra daqui E levando Lá pro outro lado Lá galera Lá onde eu estava A agulinha mesmo aí Né Pra tá enchendo aquele vago lá E compactando né Pro guindaste Tá Encostando lá pra Tá colocando as vigas aí Né Em cima dos pilares aí E como eu disse a vocês né Que estaria colocando aí Umas imagens aí Aqui Pra vocês aí De quando é que começou a ser feito aí O viaduto né Engenheiro Antônio Mascarenha Barbosa Então estamos aqui Mais uma vez aí Trazendo Mais um pouco aí De notícia pra vocês aí Ok galera Vamos estar aqui Mostrando a máquina aí Cortando aí Um pouco de terra Né E Hoje é 20 De maio De 2022 Estamos aqui Mais uma vez aí Trazendo notícia pra vocês aí Da ponte Ribeirão Da ponte Ribeirão Pra ainda E a pedido né De inscrito aí Quando eles começarem A colocar As vigas Sobre os pilares aí A gente vai estar fazendo Um vídeo aí também Pra mostrar pra vocês né Como é que tá ficando Ok galera E a gente recebe Algumas críticas aí né Do nosso jeito aí De falar De eu chamar Vocês aí De galerinha Eu acho que Esse tipo de comentário Assim a gente Né Não faz conta Muita conta não Porque Eu vejo aí Outros companheiros Eu sigo também Outros amigos aí também Né Youtubers também Que fala galerinha Bom dia Boa tarde aí galerinha Então Isso aí Isso aí não é nada Pra nós não Então É Eu tenho visto Alguns comentários né Bobo lá Então é Eu só agradeço aí Muitíssimo obrigado A você né Que tem visto Nossos vídeos aí Então é sinal De que tá gostando Do nosso vídeo Ok galera E não vou mudar Meu jeito também De falar não Porque esse é meu jeito Eu não tenho que mudar Meu jeito aí Pra agradar Certo tipo de pessoas Não Tá dito o recado aí Né Então estamos aqui Simplesmente mostrando Fazendo vídeo Pra vocês aí E mostrando aqui né As obras aí Na 381 Pra quem curte aí Né Os nossos conteúdos Tá aí os conteúdos Né Belíssimas Belíssimas imagens aí Eu só tenho a agradecer A vocês aí Tá bom E Os que estão chegando aí Sejam bem vindos Né O nosso canal aí E Só gratidão A todos vocês aí Ok galera Então deixa eu dar uma Então deixa eu dar uma Idazinha ali Pra mostrar ali O viaduto Aqui Porque eu vou estar Porque eu vou estar postando Umas imagens aí Umas fotos Umas imagens aí De quando De quando começou O O Ser feito aqui O viaduto Né Então eu quero mostrar Aqui bem de perto Aqui pra vocês E Tá colocando aí E tá colocando aí Postando Umas imagens aí Né Eles Tão fazendo aí Me parece que Alguma coisa Pra Pra tá Sendo concluída Aí também Umas peçazinhas Até numerada Aí ó 51 52 E assim vai Né Por etapa São vários blocos Aí com Com Ferragem Então aqui A extensão Aqui É grande Né No viaduto Vocês vão gostar Das fotos Aí Né De quando Quando é que começou A ser feito Aqui O viaduto Eu vou estar Postando pra vocês É um Belíssimo Belíssima Imagem Né Olha aí Você tá doido Lá do outro lado Né É a saída Do túnel Lá Ó É show De bola Né Então eu vou estar Colocando aqui Pra vocês Aqui Imagem Né De quando Foi feito Aí Começou a ser feito Esse viaduto Aqui São É bacana Demais Viu Então sempre Vamos estar Por aqui Viu galera Trazendo aí Notícias Pra você Aqui Da ponte Ribeirão Prainha Né Você tá doido Olha aí É show Gente Muito bonito É uma das paisagens Que vai ficar Bonita também Né Quando ficar tudo Prontinho Além Lá da Né Lá do Severo É Com nosso amigo Evandro Né Lá do Do canal Lá É Rapaz Eu não lembro o nome Do canal Do Evandro De jeito nenhum Mas É Ele tem canal Também lá No Youtube Lá E sempre Tá aí Fazendo Belíssimas Imagens Não só Ele Assim como Vanderlei O Kaiser Kaiser Robert Drone Carlos Também agora Mudou lá A vinheta Lá do canal Dele Bacana demais E o Juan Ok galera Então eu vou Estar finalizando Aqui o vídeo Aqui né Com essa Belíssima imagem Aqui Pra vocês Senão o vídeo Vai ficar Muito comprido Aí Então vamos lá Estar mostrando Pra vocês Também Vou mostrar A máquina Um pouquinho Cortando lá E Eu vou Estar finalizando Aqui O vídeo Aqui Ok Mais aí Um videozinho Pra vocês Aí no canal Espero que você Escuta E Muitíssimo Obrigado A todos Vocês Ok galera Então é isso Aí galerinha Vou finalizar O vídeo Aqui Com essa Belíssima Imagem Do viaduto Ponte Ribeirão Prainha Olha o solzinho Tá gostoso Vocês podem Estar vendo Que eu estou De jaqueta Hoje Que o trem Está esfriou Pro nosso lado Aqui Ok Mas está Bom né A época de frio É gostoso Demais Então é isso Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante Demais pra nós Ok E você Que está chegando Agora Seja bem vindo Ao nosso canal E muitíssimo Obrigado Pelo carinho De todos vocês Ok Tchau Obrigado Fui galera Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau